Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Leagor Kika Mix, então, bora pro vídeo. O Kika Mix é fabricado pela Leagor e roda o Android 7.0, o link dele vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário do vídeo. A tela dele possui 5.5 polegadas de resolução 1920x1080, usando tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 4, o PPI é 401. O processador dele é o MT6750T, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0. A GPU é a Mari T860 MP2. Sua câmera traseira e frontal são fabricadas pela Omnivision, a traseira possui 13 MP com oceá de 2 e a frontal 8 MP com a interpolação para 13. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave 1080p a 30 fps. Ele possui 3 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 833 MHz. Memória interna 32 GB expansível até 128. Ele possui aquele velho esquema de barra híbrida, ou você põe em dois chips, ou você abre mão de um chip de operadora e cola com o cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.1, Wi-Fi BGN em 2.4 GHz, GPS e a GPS GLANS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o acelerômetro, bússola e o biométrico. Sua bateria possui 3.000 mAh de capacidade fabricada pela LG, com entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, corpo em metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível na cor preta, com peso de 153g e vai lembrar que ele não possui entrada para fone de ouvido e eu já explico isso na parte final do vídeo. Chegamos então ao valor prós e contras, ele está sendo encontrado por 350 reais nos links da descrição e no primeiro comentário. Primeiro pró dele, o MT6750T de processador, é um ótimo processador, vai te atender com Facebook, Whatsapp, esses aplicativos mais básicos e também vai te atender com jogos, mesmo em 3D ele consegue suportar legal. Sua tela, eu gostei bastante dela ser 1920x1080 e possui a Gorilla Glass 4 como proteção. Armazenamento, mesmo eu falando que 64GB é o ideal, 32GB para um usuário comum que não vai usar o celular para armazenar séries, muitas séries no caso, ou muitos filmes, 32GB está ótimo, vai super legal. Desde que você não vá fazer uso de armazenamento de arquivos pesados e se você for fazer, coloque um cartão SD, vai até 128GB. E por último, a bateria, 3000mAh ainda fabricada pela LG, é uma ótima bateria. O contra ficou no fone de ouvido que não é tão contra assim, eu já explico o porquê. Você consegue dribar isso com fones Bluetooth, que a vantagem é não usar fio, você tem uma mobilidade melhor, já que não vai ficar enroscando o fio do fone de ouvido na sua roupa. E também tem os fones Type-C que possuem melhor qualidade de som. Eu vou deixar o link de fones Type-C e fones Bluetooth junto com o link do celular aqui na descrição e no primeiro comentário. Mas aí, você compraria o LEGO Kikamix? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele e dos fones que eu vou recomendar vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário. Mas então, foi isso. Se você curtiu o preview do LEGO Kikamix, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook, onde eu dou cupom de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.